Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, já deixe aqui nos comentários qual é o seu fazendeiro preferido para levar um milhão e meio da fazenda depois de sair das principais aí, como Nádia, Ana Paula Renault, enfim. Diz aqui quem é o seu fazendeiro preferido nesse momento, os que sobraram. Respira fundo e vamos de vídeo, porque nesse vídeo vamos dizer quem está na frente. Os números mudaram sim, não mudaram significativamente, mas mudaram em relação a outra enquete. Então vamos lá, de baixo para cima, antes, deixa o seu like aí, não se esquece não, hein. Temos Léo Stronda lá embaixo com 3%, Katia Paganotti 4%, Kaique tem 6%, Sertanejo 9,4%, João Zoli 15,7%, Evandro Santo tem aqui, calma aí que fechou aqui, vamos lá, Evandro Santo tem 24,56% e Rafael Ilha 36%. Com certeza, essa sobrida do Rafael teve muito a ver por ele ter apoiado a Nádia aí, ó, na hora que ela foi expulsa e tal. Enfim, a galera realmente acabou se sensibilizando com isso, né, principalmente os fãs dela, vocês concordam comigo ou não? E daí ele acabou aí disparando nessa enquete atual, mas fique de olho aqui no canal, porque vamos atualizar de tempo em tempo esses números, né. Eu pretendia colocar todo dia, mas é meio difícil colocar, mas pelo menos umas 3 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana nós colocamos essa enquete aqui, tá certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, notícias famosas hoje, fazendo a 10 aqui no canal Hot. Quintes Notícias.